Eu vou falar uma coisa pra vocês que é mecânico, qualquer profissão. Eu passei por um processo muito doloroso na minha vida, mas sempre eu botei na minha cabeça que eu tinha que ter o meu negócio, minha própria empresa. Por quê? Porque eu aprendi que se você quiser prosperar financeiramente, você tem que ter o seu negócio, a sua própria empresa. Por mais que você se mate de trabalhar pros outros, mas você tá trabalhando pra empresa dos outros. Tudo bem, você ganha um salário bem, mas não é pra você. Mas quando você monta a tua empresa, tu tem que trabalhar como se tu fosse trabalhar pros outros. Porque tem muita gente que quando trabalha pros outros quer fazer hora extra, tem muita gente que trabalha pros outros quer hora extra. E quando ele monta a empresa, ele não quer. Ele acha que ele montou a empresa, não. Então eu faço assim, eu sou um tipo de mecânico, dono de oficina que limpa a oficina. Uma hora dessa, o pé não sabe, eu abro minha oficina. Então o que que acontece? Então eu pago um preço alto. Mas em compensação eu tenho um dinheiro pra fazer o que eu quero. brincar, fazer coisa e coisa, almoçar em qualquer lugar. Então é isso o preço que se paga por ser dono do estabelecimento. Porque por mais que você trabalha pros outros, você pode dar o seu melhor, mas você tá trabalhando pros outros. Agora você tem que botar o foco pra tu montar a tua empresa. Exemplo, eu não tô ofendendo ninguém não. Um padeiro, ele trabalha pra uma padaria. Dificilmente ele vai ser um caba bem estribado. Quem vai ser o dono da padaria? Em qualquer situação. Então se você trabalha de açougueiro no supermercado, tu pode ser o melhor, mas você trabalha pros outros. Tu tem que botar na tua cabeça que tu tem que ter o teu próprio açougueiro. Se você não tiver essa mentalidade, essa capacidade, meu irmão, não vai. Eu digo isso todo dia pras pessoas. Não é você pensar grande, é estabilidade. E outra coisa. Se você quiser crescer na vida de verdade, pode ser em qualquer área. Qualquer área. Qualquer área. Na tua vida tu tem que aprender. Trabalhar. Trabalhar. Ser um ótimo profissional e administrar. Porque tem gente que só trabalha. Não sabe administrar o dinheiro, não faz um plano de crescimento. Eu conheço mecânico. Vários mecânicos aí que se morrer hoje, ele vai precisar de ajuda pra comprar o caixão. Por quê? Não desenvolveu a mentalidade de trabalhar e administrar. Então quando você aprende a trabalhar e administrar, não tem quem te segura. É sério. E o que eu digo às pessoas? Às vezes não há. Pessoal, eu vou economizar, eu vou deixar de comer. Não, não é isso. Não é isso. É você ter a capacidade de ganhar o dinheiro. Eu fui um cara que a oficina minha já chegou e eu ajeitava não sei quantos carros e trabalhava pra quatro concessionárias. aqui em Teresina. Era de noite, trocando, correndo, trabalhando. E só andava liso. Aí depois que eu fui entender. Tem um cara aí, que eu vou falar, que é um cara bacana pra vocês assistirem a palestra dele e tal. Ele é um nome... Ele é um cara. Pô, esqueci o nome do cara. Mas eu assisti. Aí depois que eu desenvolvi isso, pronto. Então enquanto tu não destravar a tua mente pra saber administrar o que ganha e administrar o teu trabalho e fazer o teu tempo, não rola, cara. Você sempre vai ser uma pessoa que vai trabalhar pros outros endividada. Pode ter certeza do que eu tô te dizendo. Vai por mim, eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo. Então eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo. Obrigado.